Bom, eu queria primeiro agradecer o convite aqui, de estar participando, eu sou um dos sócios da FBIS, um dos fundadores da FBIS, quem conhece a FBIS aqui, só para eu saber? Tem bastante gente que conhece, a gente é agência da Netshoes, Fastshop e vários outros clientes de e-commerce, eu vou fazer uma apresentação rápida aqui, eu tenho só 25 minutos aqui para fazer a apresentação, eu montei uma apresentação de 40 minutos, então eu vou falar bem rápido, tentar dar aqui um ritmo para a apresentação e depois no final deixar para uma, duas perguntas aí no final. Quem não tem smartphone aqui, só para eu saber? Não tem smartphone? Ninguém? Eu ia dar meu iPhone 5 aqui, para quem não tivesse smartphone, mas todo mundo tem, então está ótimo. Quem que não navega na internet pelo celular aqui? Não navega na internet pelo celular? Só uma pessoa aqui não navega na internet pelo celular, então essa minha apresentação fica bem mais fácil hoje, porque todo mundo tem smartphone, todo mundo navega na internet pelo celular. Quem que usa o celular como despertador? Só para eu saber. Ótimo. Alguém aqui, quando vai desligar o despertador, já liga o despertador, já aparece aquele e-mail, e você antes de abrir o primeiro olho, você já está vendo o primeiro e-mail, todo mundo faz isso? Então, isso é bom, porque a gente mostra que a internet está ali junto com você, na hora que você acorda, na hora que você abre o despertador, já está entrando na internet no celular, e na hora que você está desligando à noite, também você está fazendo a mesma coisa. Então, eu vou mostrar aqui alguns números para vocês, de mercado, vou mostrar o case Net Shoes aqui, alguns exemplos do case Net Shoes de mobile commerce, falar um pouquinho de conceito, de advertising, de aplicativos. Só para entender um pouquinho aqui do público aqui, quem que na empresa que trabalha não tem site móvel, ou não tem aplicativo mobile, na empresa que trabalha? Ainda tem bastante gente, deve ter gente com vergonha aqui de levantar a mão, então deve ser mais ou menos metade tem site móvel, metade não tem, então deixa eu falar um pouquinho sobre isso também. Bom, vamos lá. O mercado, a gente terminou ano passado, 2012, com 15 milhões de smartphones vendidos. Esse ano a previsão é 29. Então, são 29 milhões de smartphones vendidos esse ano, só para vocês terem referência, televisão é 14 milhões. Ou seja, esse ano vai vender mais que o dobro de smartphone do que televisão. E esses smartphones estão cada vez mais baratos. Então, você pega esse aparelho aqui da Motorola, por 350 reais, você tem um aparelho Android, 3 megapixels de câmera, tela grande, você navega na internet, baixa o Angry Birds, baixa o aplicativo. Se você for na Casas Bahia, você ainda paga em 12 vezes. Então, assim, você tem um aparelho muito barato, você paga 25, 30 reais por mês. Ou seja, todo mundo vai ter smartphone. É uma questão de tempo, hoje no Brasil, de quem tem aparelho celular, 36% já é smartphone, vamos terminar o ano, ou no começo do ano que vem, 50%. Então, em um ano vai ter 50% das pessoas com smartphone na mão, esse número vai só crescer. E a internet, a conexão pela internet, que todo mundo fala, ah, não, mas é muito cara a conexão pela internet, não vamos esquecer, faz dois anos, quase três, que a TIM lançou esse plano, o Infinity Web, e depois todas as operadoras seguiram, 50 centavos, você navega 24 horas pela internet, você quer um cliente pré-pago. Lembrando que 85% do mercado brasileiro é pré-pago. Ou seja, quase todo mundo, com 50 centavos, pode navegar 24 horas na internet limitada no seu celular. O que está acontecendo é que tem muita gente que vai ser o primeiro contato pela internet vai ser o celular, não vai ser o computador. Então, vocês que trabalham aqui com e-commerce, saibam que se vocês não tiverem uma estratégia mobile, vocês estão perdendo o cliente. Porque o cliente não tem um acesso na internet pelo computador, ele está migrando, ele está saindo da lan house e indo para o celular. Então, isso aqui é um ponto importante. E os gráficos mostram isso. Olha o número do Facebook. O Facebook hoje tem um bilhão de usuários no mundo, 600 milhões estão em mobile. No Brasil, esse número é super atualizado, esse número aqui é do mês passado, 70 milhões de pessoas no Facebook Brasil, 30 milhões mobile. E aí a pergunta para vocês aqui, qual TV a cabo, qual revista, qual jornal, qual emissora de rádio tem 30 milhões de pessoas? Alguém sabe? Algum jornal, alguma revista, alguma TV a cabo que atinge 30 milhões de pessoas todos os meses? Não tem. Então, assim, Facebook mobile é maior do que qualquer jornal, qualquer revista, qualquer emissora de rádio, qualquer TV a cabo. Você está falando só do Facebook mobile, não estou falando aqui de Google, não estou falando de UOL, não estou falando de Terra, estou falando de Facebook mobile só. Então, são 30 milhões de pessoas, é muita gente já. E o Google? Esse gráfico do Google, ele mostra bem o que aconteceu com o mercado depois que a TIM lançou o Infinity Web. Você vê que o gráfico aqui mostra buscas através de celulares no Brasil, no Google. O número era constante, o número de buscas, na hora que a TIM lança o plano, Infinity Web, o número explode. Você vê uma virada exatamente no mês que a TIM muda o plano. Depois, todas as operadoras seguem e os números são exponenciais. Não param de crescer. Hoje, 15% das buscas do Google no Brasil já são mobile. 15%. Ou seja, as pessoas estão achando vocês na internet. Elas vão no Google, procuram pela marca de vocês, acham e vão clicar nisso. Vão clicar no link. E esse usuário mobile? Quem é esse usuário mobile? Tem gente que acha, ah, não, o usuário mobile é o cara rico, é o cara que tem o smartphone, é o cara que tem o iPhone. Essa pesquisa aqui é muito boa porque ela mostra exatamente o contrário. Quem navega na internet pelo celular, olha só, população, distribuição por classe social, A, B, C, D e E. Internautas PC e internautas móveis. Internautas PC é exatamente igual a internauta móvel. Ou seja, se vocês têm uma estratégia aqui digital para computador, por que vocês não fizeram a linha para mobile? São as mesmas pessoas que estão no PC, estão lá no mobile. É o mesmo perfil. É a mesma classe social. Esse número aqui do UOL prova isso. Aqui do lado direito, ali, você tem as categorias mais vistas no UOL mobile e as categorias mais vistas no UOL desktop. Você vê que as cinco primeiras são exatamente as mesmas. E depois você ainda tem celebridades, que é exatamente igual dos dois lados, e televisão também. Ou seja, de dez primeiras, sete são iguais. Porque é meio óbvio. Então, quem gosta de economia, na hora que o cara está no computador, ele está vendo economia. Não é porque na hora que ele vai para o celular, ele vai ver celebridade. Ele vai ver economia. Ele gosta de economia. Ele vai para o tablet, ele vai ver economia. Então, a pessoa é a mesma. A internet é uma só. O device que é diferente. Uma hora eu estou no meu computador, eu acordei de manhã, desliguei meu despertador, eu já estou vendo lá a internet, eu estou lá no meu celular. Depois fui para o trabalho, eu estou no computador. Depois voltei para o almoço, estou no celular. Voltei para o computador, fui para o tablet. Mas eu estou indo no mesmo conteúdo. O meu interesse é precisar nos mesmos conteúdos. Então, as pessoas são as mesmas. Mobile site, então. Considerando esse mercado que não para de crescer, que as pessoas estão cada vez mais navegando na internet pelo celular, o que faz uma pessoa, um site hoje, uma empresa, não ter um site móvel? Alguém tem uma boa explicação para isso? Não ter um site móvel, por que é bom? Ninguém tem. Então, é uma prioridade. Precisa ter uma estratégia mobile. Então, imagina essa situação aqui. Eu fui lá no site do Google, joguei Americanas. Quero comprar um produto na Americanas. Joguei Americanas, o primeiro link está lá, o link da Americanas, na busca orgânica. Cliquei no link, eu caí num site, que eu tenho que ficar fazendo os wins on out, tem Java, não consigo clicar, não consigo comprar. Ou seja, ele perde a venda. A pessoa foi atrás da marca. Então, você vai falar assim, ah, não, mas no meu site, só 10 mil pessoas estão no site mobile. Só que agora, imagina você com uma loja aqui, e 10 mil pessoas em fila querendo entrar na sua loja, e não conseguindo entrar. É pouca gente, 10 mil pessoas na fila? Então, é muita gente. Vocês estão perdendo o negócio. Não tem no site móvel e está perdendo o negócio. Esse aqui é o exemplo da Netshoes. Aqui o site da Netshoes antes de ser mobile, esse setembro de 2011, e depois a gente fazendo a versão mobile. O número pula de 200 mil usuários únicos por mês. Ou seja, quando não tinha o site móvel, era 200 mil pessoas entrando no site ruim. Com uma experiência ruim. Hoje está em 2 milhões de usuários únicos. Então, a gente tem 2 milhões de usuários únicos, 2 milhões de pessoas navegando no Netshoes mobile hoje. Só pelo celular, sem tablet. Isso aqui é só celular. E aí, uma coisa muito importante, é você, nesse site móvel, fazer coisas que facilitem o usuário. Uma coisa que a gente aprendeu na Netshoes, quando a gente botou o One Click Buy, capturar o cartão de crédito do usuário, e depois a um clique ele tiver para comprar, muda muito a conversão, você aumenta muito a conversão. Porque no celular o cara quer ser rápido, ele quer resolver o problema dele rápido. Então, o One Click Buy é muito importante. Outra coisa que a gente viu que busca, você fazer busca preditiva, ou seja, o cara começar a escrever, como no celular é mais difícil de você escrever, na hora que ele começar a escrever, você mostrar já a lista de produtos, ajuda muito o usuário. É muito importante isso em mobile. Tanto a busca, quanto o One Click Buy. Isso faz toda a diferença numa estratégia de mobile. Alguns conceitos aqui, que a gente aprendeu no site da Netshoes. Vou pular esse vídeo, porque não vai dar tempo. Second screen. Uma coisa que a gente viu, a Netshoes, ela compra a mídia na televisão. A gente percebe que o usuário, quando ele está sentado lá no sofá, vendo a televisão, e aí a gente faz lá um merchandise, por exemplo, na Band. Tem lá o neto falando, olha, compra agora a camisa do São Paulo, 10% de desconto, compra agora. A gente vê uma explosão no acesso mobile. Porque a pessoa não quer sair do sofá, vai para o quarto, liga o computador, digita o URL da Netshoes, procura o produto. Quem vai fazer isso? Mas você quer continuar sentado no seu sofá. Então, na hora que você tenha a versão móvel, você atinge todas as pessoas que estão vendo lá televisão, que são milhões de brasileiros, que vêm em televisão todos os dias, que estão procurando o seu produto. Quem aqui vê televisão com o celular na mão no Facebook? Né, nos redes sociais, site, Google. Hoje, televisão, você parado lá no sofá, só vendo televisão, é pouca gente hoje. Você está com uma atenção muito grande na segunda tela. Então, aqui a gente tem bons exemplos, no caso da Netshoes, de compras através do merchandising, de jogos de futebol e por aí vai. Showrooming, que é um conceito muito interessante, que as pessoas vão na loja física, ou seja, a pessoa, isso aqui foi pesquisa, a gente pesquisou pessoas que compraram no site da Netshoes Mobile. Então, o cara fala para a gente, olha, eu estou lá no shopping, estou na loja da Centauro, peguei o tênis, botei o tênis, andei com ele, perguntei para o vendedor como funcionava, pergunto o preço, ah, 200 reais. Aí ele vai lá no celular, procura o preço da Netshoes no celular, se for mais barato, e ele não precisar do tênis naquela hora, ele compra no Mobile, ou ele compra depois em casa. Mas ele gerou uma outra venda. Ele tirou, o usuário usou a loja física para showroom e comprou no digital. Então, o showrooming é um conceito que cada vez cresce mais, cada vez mais pessoas fazem isso. Always on. O celular, ele está junto com você o tempo inteiro. Então, uma das pessoas que a gente entrevistou lá na pesquisa, ela tinha comprado um produto às duas da manhã. E ela comentou, ela falou assim, eu estava com insônia, acordei, peguei meu celular que estava do lado e fui ouvir uma música. Enquanto estava ouvindo uma música, fui dar uma navegada no celular, queria comprar um produto, lá um tênis, joguei no Google, achei o Netshoes e comprei. Se não tivesse o celular na mão, ali ela não teria comprado o produto, ela não teria levantado da insônia dela, da cama dela e ido para o computador. Ela estava na cama. Então, você estar com o celular na mão do usuário o tempo inteiro é muito importante, senão você perde aquele momento de compra. Microtédio. Esse aqui é um exemplo muito bom, é o cara falando assim, estava no cursinho, no meio da aula, aquela aula chata, não tinha muito o que fazer, aí ele até falou, ao invés de eu jogar Angry Birds, eu fui comprar um produto que eu queria comprar. Fui no Google, joguei lá o tênis, a mesma coisa. Fui lá e comprou um tênis no meio da aula. A gente não é contra a educação, a gente não quer atrapalhar a educação, mas entre jogar Angry Birds e comprar um tênis, melhor comprar um tênis. E você está lá, se você não tivesse um site móvel, a gente não teria gerado aquela venda. Mobile Advertising aqui, um outro conceito importante. Esse aqui é um gráfico interessante, ele não é complicado, a barra verde é o tempo que as pessoas usam, gastam em cada mídia. E aqui, quanto é investido de mídia? Quanto é investido das empresas, dos anunciantes comprando mídia? Você vê que revista é um investimento altíssimo para pouca gente lendo revista. E mobile é exatamente o contrário. Muita gente gastando tempo mobile, pouco investimento. O que acontece? Muita gente usando e pouco investimento, significa que está barato. Está muito barato. A hora que você compara aqui o custo por mil, de mobile versus revista, mobile é quase 40 vezes mais barato do que revista. Mobile é mais barato que iPad, mais barato que desktop, mais barato que televisão. Então, quando você compara, que é uma comparação direta entre desktop e mobile, hoje, mobile é cinco vezes mais barato do que desktop, é mídia. A gente sabe que aqui, para quem trabalha com e-commerce, comprar mídia é fundamental. E hoje está barato. E está barato porque as empresas não têm site. As empresas não têm site, então elas não compram mídia. E as pessoas cada vez usam, compram mais smartphone. Então, assim, enquanto os consumidores estão na frente, estão cada vez mais usufruindo isso daqui, as empresas não estão acompanhando, estão perdendo oportunidade. Para a Netshoes, então, o que a gente faz? A gente testa vários formatos. Já testamos banner, Google, Facebook, portal de voz, envio de SMS, anúncio em jogo, tudo. Tem que testar tudo. Tem um monte de oportunidades, tem coisas que a conversão não vira, mas, assim, o mercado está absolutamente aberto. Esse aqui é um exemplo de anúncio que a gente fez para a Netshoes no portal do UOL, com desconto exclusivo no canal mobile. Ou seja, só quem via esse banner e clicava no banner, tinha a loja inteira da Netshoes com 10% de desconto. Então, a gente fez esse teste aqui para ver como que era a comparação entre... Se aumentavam muito as vendas com esse desconto exclusivo aqui no site do UOL. Retargeting. Acabei de falar aqui sobre retargeting. Retargeting é uma coisa que é um problema em mobile, porque você tem o cookie no browser, e no mobile as pessoas estão navegando no aplicativo. Então, como que você usa o cookie para fazer o retargeting no aplicativo? Mas já tem tecnologia para fazer retargeting. A gente está fazendo retargeting para a Netshoes. A conversão aumenta. Ele acabou de mostrar que a conversão dele aumentava 10 vezes quando ele fazia retargeting. Netshoes também aumenta bastante. No site mobile, dá para fazer retargeting e a gente está fazendo. Então, essa é uma outra coisa importante para ser feita. Porque a conversão aumenta muito quando você tem retargeting e quando você não tem retargeting. E aplicativos, no caso da Netshoes, a gente começou a estratégia fazendo site móvel. E por que site móvel? Porque no Brasil, hoje, você tem 5 mil modelos de aparelhos celulares diferentes, que navegam na internet. 5 mil. Então, a gente queria fazer um site móvel para que todo mundo pudesse entrar no site da Netshoes e comprar o produto. Ou seja, do aparelho mais antigo ao aparelho mais novo, consegue entrar no site móvel e comprar um produto. E agora, a gente tem uma outra estratégia para aplicativos. Então, a gente começou com o site móvel. Mas falando de aplicativos, uma coisa importante é o tempo médio das pessoas em aplicativos não para de crescer. E não para de crescer porque, cada vez mais, aplicativos são jogos, Facebook. As pessoas ficam muito tempo em jogos, em Facebook e tal, em social media. Então, o tempo que as pessoas usam aplicativos é cada vez mais crescente. E aqui, uma coisa importante. Eu gosto muito desse exemplo do ingresso.com. Quem já comprou aqui no ingresso.com mobile? Só para ver. Caramba, bastante gente. Isso é bom. O ingresso.com mobile é muito melhor a experiência de comprar no ingresso.com mobile do que na web. Porque no mobile, você consegue favoritar os seus cinemas, que você gosta. Você já coloca o seu cartão de crédito. Você já coloca o seu endereço, você já coloca tudo. Ou seja, na hora que você escolhe o filme, que já está no seu cinema favorito, você escolhe o filme, escolhe a sala, escolhe a poltrona, coloca só o código de segurança do seu cartão de crédito e já comprou o produto. E, além do mais, em vários cinemas você mostra o próprio ingresso no celular e você entra na sala de cinema. Então, isso mostra que o aplicativo guarda o cartão de crédito. No browser, eu não conseguiria fazer isso. Ou seja, o aplicativo consegue te entregar coisas que o browser não consegue te entregar. Então, o aplicativo é uma coisa importante. Principalmente quando você tem projetos ou empresas que têm compras recorrentes. O que a Amazon está fazendo? Ela está sofisticando e melhorando o aplicativo dela. Ela lançou, na busca, no aplicativo dela, na busca, a busca por código de barras. Você abre o aplicativo da Amazon, você pega qualquer produto, fotografa o código de barras, na hora ele mostra na Amazon quanto é o produto, quanto ele custa, qual é o tempo de frete, tudo. Os reviews do usuário. Ou seja, eles estão querendo mudar o hábito das pessoas. As pessoas vão lá na loja, vão no shopping, se divertem, mas não precisam comprar no shopping. Na loja, ela vai e vê o produto, mas na hora que ela vai com o celular dela e lê o código de barras, ela vê todos os reviews do produto. Ela vê se as pessoas gostam ou não gostam. E se for mais barato na Amazon, ela compra na Amazon. Então, o conceito de showrooming é, para quem tem loja física, no futuro vai ser um problema. Vai ter que pensar bem o que fazer para evitar isso, à medida que as pessoas vão criando o hábito de comprar pelo celular. Acho que eu completei aqui, consegui em 30 minutos, aqui em menos. E eu deixo aberto aqui para as perguntas do pessoal, se alguém tiver perguntas. Perguntas? Bom, esse foi o convidado que acabou mais rápido a apresentação dele. Vamos lá. Então, vamos dar salva de palmas. Aplausos. 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 Tchau.